Essa bebida deles aqui não é pra iniciante, não. Ainda bem que eu não sou iniciante, Bebeto. Bebeto! Para, bebê! Estou toda cagada! Estou cancelada! Eu não creio! Eu não creio! Traidores! É traição! Adulterio! Ainda por cima com Teresita! Calma! Calma! Eu posso explicar! Eu posso explicar! Não pode explicar nada! Sempre se conversa! Não pode explicar nada! Está tudo acabado entre nós! Calma! Maricón é maridão! Não faz isso! Não faz isso! Eu posso explicar! Na verdade, não posso explicar! Porque eu não faço ideia do que aconteceu aqui, gente! Não tenho a menor noção! O que é que eu vou fazer com Tereza? Ué, o que é que tem? Não estou entendendo! Ah, porque você é mulher, meu amor! O que é que eu vou fazer com uma trança no seu cabelo? Só se for, né? Eu não quero saber mais de nada! Nada! Traidora! Que traidora, menino! Eu, hein? Sabe me tratar agora como se fosse uma mulher espetaculosa? Sim! Sim, como na novela, El Clon! Eu vou te jogar ao viento! Se não quer me perdoar, meu amor, não poderemos viver debaixo do mesmo teto, tá? E se alguém tem que sair daqui, esse alguém é você! Zeladora! Se saia! Amor! Eu não sou zeladora, eu sou concierge! Eu trabalho aqui, eu mando! Aqui nesse lugar que vai embora é os tênis desempregados! 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 Que isso! Olha isso, Tereza, ele usando do poder dele de consciência pra me tirar daqui, Tereza, que você não fez nada. Tem um problema, é só você, Tereza. Todo mundo querendo que eu saiba, vocês querem que eu saiba? Não quer saber, eu vou sair, tá bom? Dá licença. Dona Jo, Dona Jo, eu não tô lembrando de nada, Dona Jo. Eu não lembro da senhora ter quebrado o talo do meu quiabo, Dona Jo. Eu não tenho amnésia alcoólica desde a Copa de 94, quando o Brasil perdeu de 7 a 1 pra Alemanha, mas isso é melhor nem lembrar, né? Essa parte é melhor não lembrar mesmo, não. Bebeto, fica calmo, tá? Olha, minha memória também tá voltando assim aos poucos, entendeu? É mesmo, Dona Jo? A senhora tá lembrando das coisas assim? Tá lembrando que a gente... Coisas? Ai, que me deu um calor aqui. Tá lembrando de coisa saliente, Dona Jo, hein? Ih, tá quente. Essas arábias são muito quentes aqui. É o calor das arábias, meu Deus. Bebeto! Tá descomodado! Tô atrapalhando! Imagina, imagina, imagina! É o que que tá com brotueja, Bebeto? O quê? É batom. É batom. Eu tinha até esquecido de falar batom. É batom. É batom. É porque a gente tava aqui falando disso. Não lembramos nada e ninguém sabe quem pegou Bebeto. Será que foi você? Eu? Ih, que eu tivesse passado batom, não ia resistir isso aqui não, comadre. A gente tava até agora aqui trancando. Tinha partido pra cima mesmo. Tu sabe muito bem que tu tá me deixando mais na seca que deserto do Saara, Tetê. Agora eu vou fazer o seguinte, minha cabeça aí tá explodindo. Eu vou ver se eu acho um remédio porque acho que tem uma escola de samba aqui dentro da minha cabeça. Tem, né? Tum, 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 tum. Comadre, manda um papo reto. Cortou? Eu o quê? Porque beijou ele, comadre. Como é que eu vou saber, comadre? Comadre, seta ali, seta. Seta, comadre, seta. Comadre, se eu falar com tu, comadre, Bebeto é gostoso. A catrancada dele é boa. Ele tem pegada, é bonito, tem borogodó. Tá me entendendo? Cê é boba, cai ali, ponha, comadre. Não, que isso, comadre. Imagina. Eu pegar Bebeto? Não, não, não. Comadre, tô dando carta branca pra tu apanhar. Ainda mais que eu tô no meu ângulo ciberbático. Claro. Que aí de cima? Eu tô ficando com vergonha já desse papo. Você também não sabe o que dizem. Gente, meu amor, tô desesperada, cara. Tô desesperada. Eu não lembro de nada. Eu só lembro que eu usei o mesmo batom vermelho que você e eu tô com medo de ter pego Bebeto. Gente, meu amor, sério. Quero se eu tiver pego Bebeto. Eu morro e morro em um transtuante. Que roca.